Bom dia, havendo número regimental, presente Sua Excelência Procuradora Ana Helena, dou as boas-vindas a todos pelo reinício das nossas atividades históricas, hoje que é a primeira sessão de 2019 desse tribunal, já quero deixar registrado, e não havendo o ato a ser lida, eu abro a 71ª sessão, como dizia o doutor Fernando de Oliveira Conde, a sessão de número 71, e passo diretamente ao julgamento de processo, como os três primeiros processos são de minha lágrima, eu consulto a nova procuradora, julgamento deles em bloco. E pela ordem, o conselheiro Ronald Polanco, e a conselheira Maria de Jesus. De acordo, Sérgio. Assim sendo, agradeço e passo a pauta do julgamento, são todos os três processos de aposentadoria, e que, como os relatórios são comuns em todas as matérias desse sentido, já desse tribunal, já com jurisprudência firmada, eu passo a palavra à nova procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência. A análise técnica procedida verificou a regularidade da matéria, pelo que opinamos pelo registro dos atos neste tribunal, a teôr do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. Fazendo apenas uma observação com relação ao segundo, que era uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, em que houve inicialmente um equívoco naquele limite da média, mas foi feita a diligência e devidamente corrigida, antiexposto pela legalidade e registro de todos eles. Senhor presidente. Assim, excelência, passo aos votos. Um, pelo conhecimento da legalidade e registro das aposentadorias. Dois, pelo encaminhamento de cópias de todos os processos do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência para as providências cabíveis. Três, dos processos de número 1 e 2 da pauta, pela notificação do servidor ou da servidora para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas e que paradote as providências que entenderem cabíveis. Quatro, no processo de número 03 da pauta, pela notificação do servidor para tomar conhecimento desta decisão e para adotar providências que entenderem cabíveis especificamente quanto a eventuais valores percebidos a menor, em razão do reajuste incorreto do valor percebido no período posterior à data da aposentadoria. E cinco, os processos de número 1 e 3 da pauta, pela comunicação do sindicato da categoria dos servidores ou servidoras para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência. E, finalmente, seis, sem mais considerações, depois de cumpridas as formalidades de estilo pelo arquivamento destes processos. Excelência, estes são os meus votos. E eu ponho votação pela ordem, conselheiro Ronald Palanico. Acompanho o seu entendimento, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho os seus votos, excelência. Eu, consequentemente, o voto sendo meu, decidiu sua unanimidade nos termos do voto do relator. E agora eu passo a palavra ao conselheiro Ronald Palanico com o processo número 4 da pauta, ou seja, 18.415 a partir daí. Senhor presidente, da mesma forma, faço, solicito em bloco os votos nossos, que é da ordem da pauta de 4 a 9. Prossiga, excelência. São aposentadorias, civis e da reserva remunerada de reformas. O primeiro é do senhor Antônio de Oliveira Maia. O segundo é a Maria de Conceição de Oliveira, Sebastiana Mendes de Oliveira, Luiz Souza dos Anjos, Francisco das Chagas Cunha Mello e Maria Raimunda Bonfim. Relatório da 4GCE e o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. A palavra da nova procuradora, Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. Da mesma forma, a análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões. Antes o exposto, este MPC opina pelo registro da matéria, neste âmbito, a teôr do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. Aqui, da mesma forma, no processo de número 5 e de número 7, também eram aposentadorias pela média, onde também havia aquele limite equivocado. Mas em todos os dois foram efetuadas diligências e corrigidos os proventos pelo Acre Previdência. São os pronunciamentos, senhor presidente. O voto também tem o mesmo entendimento ministerial, pela legalidade, registro das aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento, em seguida, pelo arquivamento, os autos. É o nosso voto. Em votação, pela ordem de conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, senhor presidente. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, consulto a nome, conselheira Maria de Jesus, se há algum processo para que se inclua nesta pauta. Não, senhor. Obrigado. E, assim sendo, devido à ausência justificada da conselheira Nalu Maria, retiro de pauta os processos número 10 ao 16. Não havendo mais processos a julgamento e nem expediente a ser lido, eu passo as comunicações e passo a palavra à nova procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro, só desejar um bom dia a todos e dizer que eu estou aqui substituindo o procurador Mário Sérgio, mas que é sempre um prazer encontrá-los aqui nas sessões da Câmara e do Pleno. Senhor rei, Ronald Polano. Da mesma forma, senhor presidente, trabalhar com a vossa excelência, da nossa conselheira, dar boas-vindas à nossa técnica Érica e à nossa colega procuradora e desejar aqui, em 2019, muito trabalho para a nossa Câmara. É isso, senhor presidente. Deus quiser. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, excelência, também quero dar as boas-vindas à nova secretária das sessões, à Érica, que desejado sucesso no seu trabalho, que Deus ilumine. Também ao senhor presidente dessa Câmara, dizer que vamos sentir falta, lá na primeira Câmara, da sua presença lá, e que eu estou aqui hoje substituindo a conselheira Nalu, mas eu integro a primeira Câmara. Mas é sempre um prazer também estar aqui e poder colaborar nessa Câmara e no Pleno. Um bom trabalho a todos no ano de 2019. Amém. Muito obrigado e, da parte minha, agradeço as palavras sujeitivas da Doutora Conselheira e das demais e dizer que é um prazer sempre reencontrá-los e dar boas-vindas à nossa nova secretária e pedir a Deus que nos dê saúde para enfrentar este ano, que com certeza será muito profícuo e excelência. Assim sendo, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro para o dia e a hora regimental. Legenda Adriana Zanotto